O que não tá nada bem Tá precisando de amor Tá precisando de alguém Esse alguém sou eu Todo mundo já sabe Que a gente briga e volta Cedo ou mais tarde Se arruma e se perfuma Pra gente sair Dar um rolê na cidade E se distrair Pra terminar a noite Vamos pra fazenda Pra piscina Não falha a lua Rouba a cena A gente faz amor Meu amor Na vida não importa Que eu vou Quem passou, passou Na vida não importa Que eu vou E a gente faz amor Meu amor Na vida não importa Que eu vou E quem passou, passou Na vida não importa Que eu vou E quem passou, passou Alô meu parceiro Mais tarde Se arruma e se perfuma Se arruma e se perfuma Pra gente sair Dar um rolê na cidade E se distrair Pra terminar a noite Vamos pra fazenda Pra piscina Não falha a lua Rouba a cena A gente faz amor A gente faz amor Ailton Ailton Divulgações Meu parceiro Marciato Divulgações Isso é Isso é Vaqueros da pisada Isso é Vaqueros da pisada Alô minha galera De Terra Nova A rapaziada A rapaziada De Parnamirim Até que eu tentei Ficar com ela Mas amo meu cavalo A minha vida de gado Até que eu ainda gosto dela Mas fui abandonado Poderio ser mandado Eu não consigo entender Por que você me abandonou Só porque baixo do gado Ando de cavalo Ela não aprovou Eu não consigo entender Por que você me abandonou Só porque baixo do gado Ando de cavalo Ela não aprovou Alô meu parceiro Alô de som Divulga essa aí Que é sucesso Isso é Vaqueros da pisada Alô minha galera De jardim Até que eu tentei Ficar com ela Mas amo meu cavalo A minha vida de gado Até que eu ainda gosto dela Mas fui abandonado Poderio ser mandado Eu não consigo entender Por que você me abandonou Só porque baixo do gado Ando de cavalo Ela não aprovou Eu não consigo entender Por que você me abandonou Só porque baixo do gado Ando de cavalo Ela não aprovou Alô meu parceiro Sérgio Laurindo Aquele abraço Dos vaqueiros da pisada Alô meu parceiro Te feche todo canto Quando o vaqueiro chega Te surdo em paredão E as novinhas beba O uísque e Red Bull Muita coisa pra curtir Joga a mão pra cima Só que tá solteira aí Te feche todo canto Quando o vaqueiro chega Te surdo em paredão E as novinhas beba O uísque e Red Bull Muita coisa pra curtir Joga a mão pra cima Só que tá solteira aí Olha o vaqueiro aí Tá estourado Joga a mão pra cima Quem ama a vida do gado Olha o vaqueiro aí Tá estourado Joga a mão pra cima Quem tá solteiro largado Olha o vaqueiro aí Tá estourado Joga a mão pra cima Quem ama a vida do gado Olha o vaqueiro aí Tá estourado Joga a mão pra cima Quem tá solteiro largado Alô meu parceiro Tefe Divulgações Divulga os vaqueiros Alô Ailton Divulgações Se fecha em todo canto quando o vaquero chega tem som de paredão E as novinhas beba o uísque e Red Bull, muita coisa pra curtir Joga a mão pra cima quem tá solteiro aí Se fecha em todo canto quando o vaquero chega tem som de paredão E as novinhas beba o uísque e Red Bull, muita coisa pra curtir Joga a mão pra cima só quem tá solteiro aí Olha o vaquero aí, tá estourado Joga a mão pra cima quem ama a vida do gado Olha o vaquero aí, tá estourado Joga a mão pra cima quem tá solteiro largado Olha o vaquero aí, tá estourado Joga a mão pra cima quem ama a vida do gado Olha o vaquero aí, tá estourado Joga a mão pra cima quem tá solteiro largado Isso é vaqueiros da pisada Alô Betinho Teclas, bota pra descer meu irmão É filha de fazendeiro e tem muito dinheiro Mas pegou uma carona no caminhão do vaqueiro Aqui no meu jiquim, vamos pitar o sede na pegada do vaqueiro A novinha se derreta Alô meu parceiro Carlinhos, compositor do jardim Obrigado pela canção meu querido Isso é Vaqueiros da Pisada Coloquei um paredão, instalei um frigobar Tentei muita cerveja e xadão pra nós tomar Aqui tem todo o suporte, não precisa incubar Tá tudo esquematizado pra novinha relaxar Ajeitar bem direitinho, ela não vai esquecer Da pegada do vaqueiro que na cama é pra valer Ajeitar bem direitinho, ela não vai esquecer Da pegada do vaqueiro que na cama é pra valer É filha de fazendeiro e tem muito dinheiro Mas pegou uma carona no caminhão do vaqueiro Aqui no meu jiquim, vamos pitar o sede na pegada do vaqueiro A novinha se derreta Alô meu parceiro Naldinho Operador, alô Cafu Construções, isso é maqueiro tapizada, divulga aí Coloquei um paredão, instalei um frigobar, dentro tem muita cerveja e chadon pra nós tomar Aqui tem todo suporte, não precisa empubar, tá tudo esquematizado pra novinha relaxar Ajeitar bem direitinho, ela não vai esquecer, na pegada do vaqueiro que na cama é pra valer Ajeitar bem direitinho, ela não vai esquecer, na pegada do vaqueiro que na cama é pra valer É filha de fazendeiro e tem muito dinheiro, mas pegou uma carona no caminhão do vaqueiro Aqui no meu jiqui, vamos pintar o set na pegada do vaqueiro A novinha se derrete e é filha de fazendeiro, tem muito dinheiro Mas pegou uma carona no caminhão do vaqueiro, aqui no meu jiqui, vamos pintar o set na pegada do vaqueiro A novinha se derrete Alô meu parceiro Sérgio Laurindo, volta pra descendo, irmão Isso é Vaqueiros da Pisada, sucesso novo! Alô, Elodisson, divulga os vaqueiros Puxa o perquinho dos teclados E eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta E eu apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta O povo tô falando que eu só ando com novinha Eu gasto meu dinheiro, é só com bonitinha Andam dizendo que eu tô velho e não aguenta Mas apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta O povo tô falando que eu só ando com novinha Eu gasto meu dinheiro, é só com bonitinha Andam dizendo que eu tô velho e não aguenta Mas apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta E eu apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta E eu apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta Meu parceiro TF Divulgações Divulga os vaqueiros da pisada Alô, Vandinha Divulgações E eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta E eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela só com nota de cinquenta O povo tão falando que eu só ando com novinha Que eu gasto meu dinheiro, é só com bonitinha Andou dizendo que eu tô velho e não aguenta Mas apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta O povo tão falando que eu só ando com novinha Que eu gasto meu dinheiro, é só com bonitinha Andou falando que eu tô velho e não aguenta Mas apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta E eu apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta E eu apago o fogo dela, é só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apaga o fogo dela só com nota de cinquenta Alô, meu parceiro, é de Barbosa Divulga os laqueiros da pisada, meu irmão Me diz aí por quanto tempo meu coração tá doendo Eu sei bem, essa saudade machuca, eu não aguento mais Todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu Pela última postagem seu amor sou eu Tá na cara que a gente foi feito pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Tá na cara que a gente foi feito pro outro O povo já tá comentando que a gente tá junto de novo Alô, meu parceiro, Ailton Divulgações Divulga os laqueiros da pisada Meu parceiro Dudu do Paredão, aquele abraço Me diz aí por quanto tempo meu coração tá doendo Eu sei bem, essa saudade machuca, eu não aguento mais Todo mundo sabe que a gente nunca se esqueceu Pela última postagem seu amor sou eu Tá na cara que a gente nunca se esqueceu Tá na cara que a gente foi feito pro outro O povo já tá comentando que a gente nunca se esqueceu O povo já tá comentando que a gente nunca se esqueceu Isso é para aqueles da pisada Avivo Para o meu parceiro Elonisson Alô meu parceiro Naldinho Pisada Obrigado pela canção do querido Alô Gino Brade Meu parceiro Lucas Moura Isso é Vaqueiros da Pisada Saí de casa, vim pra Parra Hoje tem piseiro Vou lotar de novinha Um as-tá-do-des-mantelo Saí de casa, vim pra Parra Hoje tem piseiro Vou lotar de novinha Um as-tá-do-des-mantelo Tô nem aí pra nada Eu gosto da condição Dinheiro não é problema Pode vir que eu sou o patrão Tô nem aí pra nada Eu gosto da condição Dinheiro não é problema Aqui nós ostenta ação Elas vem chegando Eu boto tudo pra dentro A estrada do desmantelo É o top do momento Elas vem chegando Eu boto tudo pra dentro É carro, é motel Vou botar tudo pra dentro Elas vem chegando Eu boto tudo pra dentro A estrada do desmantelo É o top do momento Elas vem chegando Eu boto tudo pra dentro É carro, é motel Vou botar tudo pra dentro Alô, meu parceiro Ganhando o paredão De um mais Estoura, rei Isso é vaqueiro da pisada Saí de casa Vim pra farra Hoje tem piseiro Vou lotar de novinha O astrado desmantelo Saí de casa Vim pra farra Hoje tem piseiro Vou lotar de novinha O astrado desmantelo Tô nem aí pra nada Eu gosto da condição Dinheiro não é problema Pode vir que eu sou o patrão Tô nem aí pra nada Eu gosto da condição Dinheiro não é problema Que nós ostenta ação Elas vem chegando Eu boto tudo pra dentro A estrada do desmantelo É o top do momento Elas vem chegando Eu boto tudo pra dentro É carro, é motel Vou botar tudo pra dentro Elas vem chegando Eu boto tudo pra dentro A estrada do desmantelo É o top do momento Elas vem chegando Eu boto tudo pra dentro É carro, é motel Eu vou mandar tudo pra ver Alô meu parceiro, nome e som Gravando tudo ao vivo Amém